Vamos resolver uns exercícios de multiplicação de frações. Vamos multiplicar menos 7 vezes 3 sobre 49. Pode parecer-vos que não há qualquer fração aqui, parece ser um número inteiro, mas não se esqueçam de que menos 7 também pode ser representado como menos 7 sobre 1. E multiplicamos isso por 3 sobre 49. Agora, podemos multiplicar os numeradores, fica menos 7 vezes 3. E no caso dos denominadores, temos 1 vezes 49. 1 vezes 49. E isto vai ser igual a 7 vezes 3 é 21 e um dos sinais é negativo. Então, negativo vezes positivo dá um resultado negativo. Fica menos 21. Podemos ver isto como menos 7 mais menos 7 mais menos 7. E o denominador será 49. Este é o valor correto. Mas podemos simplificar mais, porque 21 e 49 têm 7 como divisor. É o seu máximo divisor comum. Portanto, vamos dividir o numerador e o denominador por 7. Dividimos o numerador e o denominador por 7. E dá menos 3 no numerador e no denominador. 7. Podemos dizer que dá menos 3 sobre 7 ou menos 3 sétimos. Vamos resolver mais um. Vamos multiplicar 5 nonos. 5 nonos por... Vou usar mais cores neste exercício. Este, todo em vermelho, fica um pouco monótono. 5 nonos vezes... vezes 3 sobre 15. Isto é igual a... Multiplicamos os numeradores, fica 5 vezes 3. 5 vezes 3 no numerador. E no denominador teremos 9 vezes 15. 9, 9 vezes 15. Podemos multiplicar estes valores, mas basta olhar para aqui para perceber que o numerador e o denominador têm divisores comuns. Quer o numerador, quer o denominador são divisíveis por 5 e são divisíveis por 3, o que significa que são divisíveis por 15. Então, podemos dividir o numerador e o denominador por 15. Dividimos o numerador por 15, que é o mesmo que dividir por 5 e depois dividir por 3. Dividimos por 15, dividimos por 15 e isto será igual a... Bom, 5 vezes 3 é 15. A dividir por 15 dá 1 no numerador. E no denominador, 9 vezes 15, a dividir por 15 é igual a 9. Então, isto é igual a 1 nono. Vamos resolver mais um. Quanto será menos 5 nonos vezes menos 3 sobre 15? Bom, já vimos quanto é 5 nonos vezes 3 sobre 15. Agora, só temos de olhar para os sinais. Se estivéssemos a multiplicar os dois números positivos, daria 1 sobre 9. Porém, agora temos de ter em conta o facto de multiplicarmos um número negativo por outro número negativo. Mas lembrem-se, quando multiplicamos um número negativo por outro número negativo, obtemos um número positivo. Só obteremos um resultado negativo se apenas um dos números cujo produto pretendemos calcular for negativo, não os dois. Se ambos forem positivos, o resultado é positivo. Se ambos forem negativos, o resultado é positivo também. Vamos resolver mais um exercício. Vamos calcular. Vamos calcular 5. Não, estamos a usar o número 5 muitas vezes. Vamos antes calcular 3 sobre 2. Só para que vejam que também dá com frações impróprias. 3 sobre 2 vezes menos 7 sobre 10. Menos 7 sobre 10. Estou a escolher as cores de forma aleatória. E então, o nosso numerador vai ser 3 vezes menos 7. 3 vezes menos 7. E o nosso denominador vai ser 2 vezes 10. 2 vezes 10. 2 vezes 10. No caso do numerador, temos um número positivo vezes um número negativo, que dá um número negativo. 3 vezes menos 7 é menos 21. Menos 21. E no denominador temos 2 vezes 10. Bem, é precisamente 20. Então, o resultado é menos 21 sobre 20. E já não podemos simplificar mais.